Novamente, a merenda escolar fornecida pela empresa Lebaron é alvo de polêmica e também de reclamações. E isto fez a nova secretária da Educação, Araciana Dalfré, voltar a afirmar que está ciente dos problemas. Tanto é que os supervisores de ensino estão percorrendo centros infantis que são foco das denúncias para verificar a qualidade dos alimentos. Fora esta vistoria, os diretores de escola terão que fazer um relatório informando como está o fornecimento da merenda. E mais, terão que relatar se as refeições são ou não de boa qualidade. Com as informações em mãos, providências devem ser tomadas. Eu vou aguardar os relatórios, vou fazer um afunilamento de tudo o que está acontecendo, vou conversar com a dona da empresa. Esta semana já está agendado, vou passar tudo isso para o senhor Orlando, para a gente, a partir daí, traçar o que vai fazer. Por mês, a Lebaron fornece 52 mil refeições para escolas municipais, estaduais e também entidades assistenciais. O contrato tem validade até dezembro deste ano. E assumir a merenda neste momento é algo que não está nos planos do município, não há estrutura suficiente. Mesmo que a gente encontre motivos legais para estar dispensando o trabalho da atual empresa, eu teria que estar fazendo um contrato emergencial. Não se municipaliza um departamento todo da noite para o dia. Para se municipalizar a merenda, o que nós temos que refazer um departamento, desde compras de utensílios, desde prato, garfo, panela, geladeira, freezer, aquisição de caminhões de entrega, desde frigoríficos, aquisição de outras, de caminhonetes, contratação de funcionários que teria que fazer novo concurso público. Tudo isso demanda tempo, não se faz em 4, 5 meses. Todos os problemas envolvendo a merenda serão debatidos numa reunião entre o município e a Lebaron. Medidas para socorrer e garantir o fornecimento das refeições vão ser cobradas pela secretária. Eu não posso romper nenhum tipo de contrato público se eu não tiver amparo, se eu não tiver munida do que me faça romper. Se esse for o caminho, a prefeitura sim terá que partir para alguma coisa emergencial.